Após polêmica envolvendo um bar desapropriado na avenida Presidente Vargas, em Ribeirão, para obras do PAC, os proprietários começaram a desmontar o local para entregar o prédio à Prefeitura. Pela manhã, a cena era de várias pessoas desmontando a estrutura do estabelecimento comercial que fica na esquina das avenidas Presidente Vargas e de Ederixen. O local foi desapropriado pela Prefeitura por conta de obras de mobilidade urbana que vão acontecer na região. O projeto é construir uma alça ligando diretamente quem sobe pela de Ederixen, a rua Itatiaia. Porém, teve início um entrave entre a administração municipal e os proprietários do bar que alugam o prédio. No último dia 24 de outubro, a Prefeitura publicou no Diário Oficial decreto para que eles desocupassem a área em até 48 horas, mas essa solicitação não foi atendida. Em uma entrevista realizada pelo Jornal da Clube na última sexta-feira, o secretário de Obras Públicas já tinha informado que providências seriam tomadas nessa segunda para garantir a liberação do prédio. Já é uma área da Prefeitura. Nós não temos nenhuma dificuldade com os proprietários. O que nós temos dificuldade no momento é com o locatário, o inquilino que lá está e que reluta em deixar a área. Isso nós já estamos adotando as medidas legais. A emissão da posse já nos dá o direito de tomar posse da área. É o que nós vamos fazer na próxima segunda-feira. A desapropriação teve início em fevereiro e todo o processo já era de conhecimento dos locatários da área. Esse mês, os donos do bar decidiram ingressar no processo pedindo um cronograma, de forma que eles só desocupassem o imóvel quando as obras fossem começar. Esse pedido nem chegou a ser julgado pela Justiça. Os proprietários, não obstante não terem interesse processual, existe um interesse social que ele sobrepõe sobre todo e qualquer interesse. Ou seja, naquele local existem pessoas que trabalham, pessoas que prestam serviços indiretamente. E esse interesse social fez com que o juiz do processo entendesse e pedisse para que oficiasse a construtora. Não foi apresentado em nenhum momento um cronograma de obras. O advogado dos donos do bar informa que a decisão de desocupar o local nessa segunda-feira acontece por pressão da prefeitura e sem nenhuma ordem judicial. Porém, para esse advogado especialista na área de direito urbanístico, toda essa situação poderia ter sido evitada, já que o interesse público prevalece nessa questão. O bar, a pessoa jurídica que instalou aquele comércio lá, ela não tem sequer legitimidade para discutir nos autos de desapropriação a relação jurídica de direito administrativo. A prefeitura municipal, a partir do momento em que ela decretou aquele imóvel de interesse público, social, para fazer as obras, é indiscutível. Por conta das obras de imobilidade urbana, outros 80 imóveis deverão ser desapropriados pela prefeitura de Ribeirão Preto. Mas situações como a que envolveu a direção desse bar aqui podem atrapalhar o cronograma. O judiciário não tinha que nem dar aso a essa discussão. Tem que se entender o seguinte, há um interesse público, é um ato administrativo incontroverso, não pode gerar discussão sob pena de acontecer o seguinte, é atravancar obras, atravancar o desenvolvimento urbano. André Costa para o Jornal da Clube.